A coordenação é a habilidade do corpo de integrar a ação dos músculos de maneira a executar um movimento específico ou uma série de movimentos comuns, com a intenção de melhorar a forma possível. A coordenação é tudo no tênis, que eu acho que vale ressaltar para todos os esportes. Coordenação é tudo, porque você vai dar sprints, você vai fazer movimentos lentos lentes no fundo de quadra, você vai dar lobby, você vai correr até na direção da rede em velocidade, você vai fazer corridas com as pernas cruzadas. Então, são situações diferenciadas dentro do tênis, que essa coordenação é de sistema importante, que é uma malícia para o tenista. Vale ressaltar aqui na coordenação o movimento de flexão e extensão. sempre antes do posterior, quando você chega nessa bola. Vale ressaltar também que na iniciação, a criança, ela perde muito, poder dizer que perde. Ela não tem essa noção ainda de qual perna chegar à frente. Então, o que você tem que dizer para ela na iniciação? Sempre do lado que eu vou pegar a bola, eu deixo essa perna, eu deixo esse espaço vazio. Então, se eu vou bater do meu lado direito, a minha perna esquerda tem que ser a última perna a chegar na frente. Por quê? Para ficar livre o espaço que eu vou executar. Está ok? Então, em média, o da direita, a maioria dos jogadores são destros. Você executa, como eu demonstrei anteriormente, não tem problema nenhum. O da esquerda, o backhand. Então, você tem que apoiar com a perna direita à frente, dobra o joelho, semiflexiona, você executa esse toque e traz a raquete para o ombro contrário. Então, quando você usa a força motriz do tronco nessa bola, você dá um direcionamento melhor para essa bola. Você consegue jogar essa bola do lado que você tiver uma precisão melhor. Quando eu uso, quando eu não semiflexiono o meu joelho, quando eu bato nessa raquete alta, então eu não dou muito direcionamento nessa bola. Então, quando eu uso, isso é muito comum. Para a criança, ela tem aquela ansiedade de chegar, de executar. Então, cuidado. Dobre o joelho, dobro o joelho, dobro o joelho. Fala inúmeras vezes para ela, para chegar na bola batendo de baixo para cima e subindo o tronco, executando. Por quê? Porque depois que ela tiver o domínio, já da fundamentação, ela faz aquilo no automatismo. Ela vai conseguir dar uma precisão melhor nesse movimento e executar com uma maestria. Ok? Coordenação motora grossa. Resulta no desenvolvimento do esqueleto ou dos grandes músculos para produzir o movimento total específico do corpo. Vai precisar dessa força motriz. Então, você vai utilizar a coordenação motora grossa e também a coordenação motora fina no tênis. Então, isso aí faz parte também no processo. Você já trabalha isso quando você trabalha o tênis como um todo. Vamos para a próxima. Coordenação motora fina. Um dos pequenos, pega os pequenos músculos. E principalmente no tênis, aqui no pulso e no punho. Porque tem movimentos de bolas. Essas bolas que vão vir próxima, que vão clicar, clicar próxima do jogador ou em cima dele. Em cima dele, dependendo da situação do corpo, ele pode até se proteger usando a própria raquete. Imagina, uma bola dessa com 200 km por hora, se pegar no rosto, se pega nas partes íntimas também. Se pegar no peito, vai ferir. Cada vez o tenista joga, mas não tem a intenção de afetar o adversário e joga uma dinâmica do jogo. Então, essas bolas próximas, ou então próximas do pé, que você vai ter que saltar e usar a mão, você trabalha muito a coordenação motora fina. Porque, a primeira vez, você tem que tirar a força e a potência da bola, que está muito em cima, e você vai ter que devolver essa bola para a quadra adversária. Então, trabalha-se muito isso aí na coordenação motora fina. Nessas bolas que você utiliza muito o punho, o pulso. Você chega lá, tu faz, tu quebra, tu inclina um pouco a raquete. Então, é trabalhado isso aí. Cortar, ele dá o exemplo de cortar, escrever, pegar. O menino se trabalha isso. Vamos para o próximo. Movimento de locomoção. O tênis é locomoção. Apesar de ter tênis para cadeirantes, apesar de ter tênis específicos para as Olimpíadas, mostra muito bem isso aí. A Paralimpíada mostra muito bem isso. Mas, esse movimento de locomoção, a gente tem uma importância nesse processo. Criança já executa isso quando anda, quando corre, quando pula. O processo natural da criança. E o tênis também não é diferente. Você vai trabalhar esse processo todo, essa coordenação motora fina, esse movimento de locomoção, de salto, as atividades de recriação e de lazer no ensino infantil, já trabalha isso. Isso é bem nítido. Eu verifico isso quando eu, eu já estou com 30 anos de educação espírita escolar, eu verifico isso. Essas escolas em que eu cheguei e a criança tinha a educação física no ensino infantil, eu verificava logo. A criança até corria, ela sabe. Quando a criança, quando não tem... Isso é um erro básico da SEMED, quando não há uma obrigatória... Tem algumas diretoras que elas não abrem mão. Elas querem o educador físico lá na educação infantil. É bem nítido isso. Quando tu chega na escola, essa criança tem um educador físico, que ele passa por isso aí tudo, nos jogos lúdicos, de recriação e lazer, quando ele passa para a educação físico escolar lá, tu já vê uma criança, quando ela entra no segundo bimestre do quinto ano, que ela já vai começar na iniciação do desporto, tu já vê como é que ela trabalha. Quando não tem... A própria pedagoga de sala de aula chega lá, dá a bola e faz... Não faz a criação vazia porque ela não tem a formação para isso. Tu já vê essa educação motriz, basicamente inexistente dessa criança. E se vocês vão verificar isso. Ok? Vamos para o próximo. O movimento de uniforme. Então, tu trabalhou esses movimentos específicos, tu vai trabalhar o movimento de uniforme. O tênis, tu vai trabalhar. Tu já trabalhou perna, tu trabalhou velocidade, tu trabalhou corridas de estanque, de parar na hora para chegar na bola. Então, tu vai executar esses movimentos das mais variadas formas. Unidades doutoras executadas consecutivamente por um número de vezes, porque tem continuidade por um período de tempo. O esporte, ele é ensaio e erro. Eu não vou fazer um lobby com precisão. Eu tendei inúmeras vezes o lobby. Um backhand com precisão. Tendei várias vezes o backhand, o forhand, uma deixada embaixo da bola, porque eu fiz várias vezes isso. Inúmeras vezes, milhares de vezes. Então, com esse cabedal de educação motora, eu vim adquirindo no decorrer da minha vida, a pregressa na prática do esporte. Não foi hoje, que eu peguei a raquete, vou com uma quadra e vou ganhar, no caso da joga, 10 anos. Não vou ter condições de ganhar dele. Então, essa educação motora, eu vou adquirindo no decorrer da execução. O esporte é assim. O esporte sempre foi assim. Então, por isso que o jogador treina. Vai diminuir a quantidade de erros dele quando dá sua execução. Beleza? Os movimentos são uniformes. Próximo. Orientação espacial. Lá no cerebelo, você vai trabalhar muito bem isso. Essa noção do espaço. A habilidade de escolher um ponto de referência para estabilizar funções e organizar o objeto com uma perspectiva correta. Quando eu comecei a jogar tênis, eu observava muito o adversário, o forrente dele. Mas quando eu jogava com o esquerdo, não. Porque eu sabia que a direita dele, ele ia ter dificuldade. Mas quando eu jogava com o direito, eu sempre jogava lá na esquerda dele. Porque eu sabia a dificuldade que é de ele devolver essa bola com duas mãos. Então, eu joguei muito tempo assim. Então, vai vir, eu jogava. Até pegar a manha, jogava várias bolas na rede, ele jogava e tal. Então, o tenista, lógico, o profissional de alto rendimento, ele vive daquilo, ele treina para aquilo, ele tem essa facilidade mesmo, ele já não esquenta com isso. Mas nós, como somos amadores, já começa a ter o fundamento, a gente já usa o lado intelectivo nesse processo. Tu tem essa noção espacial, porque tu já jogou, tu já tem os fundamentos, tu consegue executar isso. O que ainda não dá noção espacial, ela envolve o conhecimento do corpo e sua posição. Bem como as posições das outras pessoas e o objeto em relação a determinado corpo no espaço. Tu tem a noção disso. Então, quando eu bato, quando eu bato uma bola dessa do fundo de quadro e corro para me posicionar, eu sei que eu joguei ela no fundo da quadra, que o adversário está indo na direção do fundo da quadra. Quando ele joga uma bola próximo da rede, que eu me movimentei, cheguei próximo da rede, já cheguei muitas das vezes com essa bola na sua descendente, eu não posso bater essa bola no fundo da quadra. A tendência é eu bater na rede. Então, eu já jogo também próximo da rede, cruzando para dificultar. E já me afasto um pouco da rede, porque eu já estou em média na região de proximal, no centro da quadra. Então, eu já me afasto, porque eu sei que ele também vai jogar uma bola sem velocidade e vai tentar me locar dentro dessa quadra. Se ela vem à minha altura, eu já bato para o final e mato o ponto. Por quê? Porque essa bola não vai ter velocidade. Então, essa noção do espaço, essa noção espacial de como eu chego na bola, eu já tenho isso na minha mente. Mas isso é a prática. A prática, em termos de tave, que diz que a dificuldade é que faz o ladrão, a parte é que faz o ladrão. Então, é a mesma coisa aqui. Então, é a mesma coisa. Então, quando eu chego em uma bola próxima da rede, eu não vou saber que ela vai estar... Eu vou ter que jogar com um pouco a velocidade, e mais precisão cruzando, e também ela vai vir sem velocidade. Então, é automatismo. Prática de quem executa. Orientação espacial. Vamos para o próximo. Direcionalidade. Projeção da pessoa no espaço. É como eu vou me direcionar até essa bola. Eu vou ter que ter essa noção de avaliar essa distância percorrida. do tênis, isso eu faço do saque até a execução do ponto. Essa noção do direcionamento. É o espaço que o meu corpo vai percorrer. Essa noção desse meu direcionamento. É isso. O espaço que vai ser percorrido. O espaço que eu vou executar. E essa... E essa execução óculo manual tem tudo a ver. A coordenação entre os olhos e as mãos. Por quê? Porque eu não posso tirar, em momento algum, o olho da bola. Eu tenho que ficar todo o tempo de olho na bola. Se eu tirar a infação de segundo olho da bola, eu não posso olhar para a raquete. Esse movimento da raquete, ele vai entrar no automatismo. Quando eu estiver correndo, chegando próximo da bola, quando eu estiver correndo, essa minha habilidade motriz, eu já estou levando a minha raquete para trás. Porque quando eu chegar próximo da bola, seja ela na ascendente ou na sua descendência, eu tenho que já chegar fazendo um movimento de circundação e executando esse movimento. Então, eu já sei disso. Isso é automatismo, isso é treinamento. Então, eu não posso chegar na bola com a raquete aqui na frente, não. Tenho que chegar com ela lá atrás, para poder eu fazer o movimento e levar. Ah, vou bater com a ponta da raquete, com a parte inferior da raquete, com a parte medial da raquete, a parte terminal da raquete. Isso eu vou saber na hora, porque eu chegando na raquete, eu chegando na bola, eu vou ter essa noção, se eu vou botar potência ou não, se eu vou bater com força, se eu vou só deslocar. Então, essa coordenação de olho e mão é de extrema importância. Óculo manual, tênis usa-se muito esse termo, nós temos óculo manual e óculo pedal, pé. Pé que eu vou chegar na bola. Vamos para o próximo. Coordenação, óculo pedal agora, olho e pé, aquilo que eu já fiz aqui anteriormente. Então, do lado que eu vou chegar, sempre o pé contrário, livre, para poder eu fazer, a executar, a execução dessa tarefa, a execução desse movimento. Isso aí, desde criança, desde cedo para criança, dando essa noção. Do lado que tu vai bater, está livre, do lado que tu vai bater, está livre, direita ou esquerda. Então, troca a perna. Ela vai demorar um pouco nesse fundamento. Esse fundamento, talvez tu leve 3, 4, 5 aulas, até ela ter essa noção, por quê? Ela ainda não tem essa noção espacial, ela quer chegar, ela quer bater na bola. Até ela ter. Volto a frisar aqui, o tênis é um dos esportes coletivos que depois que você obtém alguns erros básicos, é muito difícil. Técnico de tênis, dificilmente ele quer pegar um atleta de um outro técnico para tirar os erros básicos. Porque você memoriza esses erros básicos, você vai levar até a velhice. É muito difícil de você tirar. Então, o correto é, na iniciação do tênis, é começar, dar os fundamentos corretos, ensinar a criança a fazer o movimento correto. Porque aí ela consegue fazer depois, depois ela vai mudar, fazer o que ela vai entender, mas ela sabe o que é o movimento correto. A mira ao outro lado, nunca, jamais, esse foco aqui do olho é como se fosse uma câmera fotográfica. Então, ela está de olho em você, o fotógrafo tem uma manha toda para ele tirar, tem a situação da luminosidade, do sol, contra o sol, aquela situação toda que ele sabe que eles estudam isso. É a mesma coisa aqui. Essa mira ocular está nesse implemento aqui, nessa bolinha. Essa bolinha aqui, ela mira dela, eu não posso tirar o olho dela, ela está aqui, ela faz parte do meu olho. Então, eu não posso tirar o olho dela em momento algum na quadra. Nem quando eu estou correndo, me deslocando em direção à bola. Eu estou de olho no meu adversário que acabou de jogar, devolver a bola para mim, eu estou correndo na direção da bola com a raquete, eu já estou de olho na bola. Eu não tiro o olho, como se eu estivesse ticando um peixe de olho no gato que está do meu lado, porque se eu vacilar, ele vai roubar o meu peixe. Então, aqui é mesmo, se eu tirar o olho da bola e olhar para o outro lado, quando eu voltar, eu já perdi a noção, tempo, espaço, já não vou chegar nessa bola. Então, também passar isso com maestria para a criança. Não tire o olho da bola em momento algum quando você estiver em movimento até que você execute o movimento e bata nessa bola. Não pode, de maneira alguma. Próximo. A sinestesia. Exatamente todo esse movimento, tudo que eu fiz, coordenação motora fina, noção de lateralidade, coordenação motora grossa, essa visão ampla do jogo vai dar essa parte sinestésica que vai dar essa amplitude toda, essa maestria toda que é o esporte. Então, não é tão simples. Essa educação motora requer ensaio e erro inúmeras vezes para que eu tenha uma precisão disso. Então, trabalhar essas capacidades físicas todas, algumas você vai ter com precisão, com maestria, outras vocês vão ter com dificuldade, vocês vão ver isso dos alunos. Então, isso é assim, é natural do ser humano, aprendendo coisas com facilidade, um aprende matemática com mais facilidade, outro português, outro geografia, outro histórico, outros gostam de esporte acima de tudo, outros abominam esporte. Então, você vai ter isso direto dentro da escola. Essa sinestesia, essa noção desse movimento muscular, esse gasto energético, todo, vai variar de indivíduo para indivíduo, de atleta para atleta, de educado para educador, por aí vai, é por aí o caminho. Vamos para a próxima? Habilidade da percepção motora, ou seja, o sensório motor, são aquelas que indicam a interligação entre os processos perceptivos ou sensóricos e atividade motora ou habilidade dos indivíduos de receber, interceptar, responder corretamente os estímulos internos quando externos. No tênis tem muito disso, tá? Vocês agora vão ver o tênis com outros olhos. Futebol é bem nítido isso, quando o cara não paga futebol. Ele acha que nós estamos no país do futebol, todo mundo acha que conhece futebol. Cada vez que eu tinha futebol comigo, eu digo assim, tu conhece as 17 regras básicas do futebol? Ele me diz assim, ah, eu me confundo com o impedimento. Então, tu não conhece as 17 regras básicas do futebol. Se tu conhecesse, a gente ia discutir aqui. Então, a mesma coisa no tênis. O tênis tem regras básicas. O árbitro ali, o principal, se alguém levantar, eu vou sacar aqui, tem uma arquibancada aqui atrás de mim. Se alguém levantar aqui atrás, atrapalha o cara que está lá do outro lado que vai recepcionar essa bola. Por isso que é silêncio total. O cara vai até aplaudir quando termina a jogada. Vai ver que o cara aguenta dar de aplausos. Terminou, quando ele vai sacar, o árbitro pede silêncio total porque atrapalha. Se alguém falar, o boleiro, ele fica imóvel, o árbitro fica imóvel, o árbitro de linha fica imóvel. Então, ninguém, porque atrapalha, por incrível que pareça. Se alguém arquibancada se movimentar, atrapalha. Então, essa habilidade, essa percepção motora é incrível. É incrível. Atrapalha. Quem joga, atrapalha. Então, não é a frescura do esporte quando ele pede silêncio, quando ele pede para ninguém falar, para ninguém se movimentar. Eles vão se movimentar no intervalo, ele vai tomar água, alguém vai chegar para comprar uma cerveja, o que quer que seja. Mas, durante o jogo, imóvel ali e ninguém falar. Se falar, ele vai parar o jogo. Já teve jogo do grande lã, que o cara parou, ficou uma hora lá até saber quem foi a figura. Tira da quadra, talvez o cara está embriagado, tira da quadra, porque atrapalha. atrapalha aí muito. Se você falar, atrapalha. Atenção. Então, essa percepção aí, ela é de extrema importância no tênis. Tênis é a concentração do começo, meio e fim. Aprendizagem dessa percepção motora envolve todos os sentidos, da visão, audição, tato, paladar, olfato, bem como envolve o desenvolvimento do movimento e da sinestesia. Acabei de falar isso. Então, atenção toda, atenção toda. Isso, o atleta vai perceber isso. Não pode, não pode falar com ninguém. É ele, é ele o implemento dele e a cabeça dele. Não tem para o que correr. É por aí o caminho. Vamos para o próximo. Exploração do movimento. É o método do ensino da educação física que se vale da liderança do professor, da descoberta por parte do aluno da resolução dos problemas. Eu uso o método que eu aprendi, eu utilizo muito, eu estimulo muito a molecada, quando ele chega, quando ele erra. Falei, vamos melhorar. E o que acertou, falei, pô, vai jogar comigo no final da aula. Pô, achei, achei magnífico, conseguiu chegar na bola. Então, essa exploração desse movimento, esse estímulo que você dá para o aluno. O que errar, pô, tu errou. Então, menosprezar o moleque, não. Dá a agulhada, dá o incentivo para que ele melhore. Vamos melhorar, tu não dobrou a perna, dobra a perna. Na iniciação, a criança não sabe ainda ser inflexionado, joelho, isso aqui é um termo técnico que nós, educadores físicos, já temos esse conhecimento, a criança não já tem esse conhecimento ainda. Então, é dobrar, dobrar o joelho mesmo. Então, falar alguns termos técnicos até ele se familiarizar com esses termos técnicos. Por que que não chegou a fulano? Porque tu não dobrou o joelho, tu bateu direto. Se tu dobrar o joelho e pegar essa bola embaixo e trazer a raquete para o ombro contrário, tu vai conseguir fazer esse movimento. Então, essa exploração, esse movimento, tu tem que ir dizendo. Porque o aluno vai conseguir, nesse processo, ter resolução desse problema. Só vai aparando as arestas dizendo para ele. A educação desse movimento faz parte do processo total que resulta em respostas. É lógico, quando ele executa, ele vai ter essa resposta. E essa resposta desse movimento, eles são expressivos e eficientes, tal como tempo, espaço, energia, fluxo. são os elementos básicos. Então, ele consegue chegar nisso. E muitas das vezes, ele chega com muita potência. Não, tu não precisa chegar, tu não precisa bater com tanta força, tu vê? Não é força, é jeito. Chegar na bola, joga a bola para o outro lado, não te preocupa se ela vai ter força ou não. Por quê? Porque ele vai aprimorando esses movimentos. A fisiologia do exercício mostra muito bem isso. você vai, trabalha a criança, quando ela nasce, ela começa a engatear, daqui a pouco ela está andando, daqui a pouco ela está subindo, ela está saltando. Então, ela não consegue saltar sem antes engatear. Então, esse processo todo, desse fluxo todo, básico do movimento, ela vai adquirindo. E no esporte também não é diferente. Você vai trabalhando isso palatinamente, devagar, até que ela tenha essa maestria da fundamentação. Vamos para o próximo? Beleza. Então, fechamos todo esse processo, mais uma aula e voltaremos na próxima aí. Tá ok? Beleza.